Nesses dias que estamos ficando mais em casa, que tal uma atividade em família? Uma atividade mãe e filho nessa época de dia das mães? Vamos aprender a fazer uma técnica bem simples de pintura em tecido. Confira no vídeo da extensionista da EMATER. Sou Simara Lovizão, extensionista do município de Camargo e vou apresentar para vocês hoje a técnica de pintura em tecido com giz de cera. Para realizar esta técnica, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Um pano de prato, um papel carbono, um desenho que pode ser a escolha da pessoa que irá realizar a técnica, uma lixa de gramatura grossa, giz de cera de cores variadas, caneta permanente, papel toalha, ferro de passar, pincel e termolina leitosa. Para iniciar o trabalho, então, vamos centralizar o carbono na toalha. Feito isso, vamos posicionar o nosso desenho escolhido no centro da nossa toalha e transferir o mesmo utilizando uma caneta. Terminado este processo, então, vamos ter o desenho na toalha. Vamos colocar a nossa lixa embaixo do nosso desenho e iniciar o processo de pintura. Vamos pegar, então, o nosso giz de cera e colorir o desenho. Pronto, acabado de colorir o desenho, o passo seguinte é fazermos o contorno de todo o desenho com a caneta permanente. Então, a gente vai pegar em cima deste risco onde ficou o risco do carbono e vamos fazer o acabamento com a caneta permanente. Então, terminamos de fazer o contorno. Retiramos a lixa e vamos utilizar o papel toalha e o ferro de passar. Cobrimos todo o desenho com papel toalha e vamos utilizar o ferro na potência maior para que o calor do ferro aqueça o pigmento do giz e este se transfira totalmente e fique com uma aderência melhor ao pano de prato. É normal que saia o excesso do giz no papel toalha. Vamos, então, ao trabalho de finalização do nosso pano de prato. Vamos utilizar, então, a termolina leitosa que é responsável pela fixação da cor no pano. Vamos aplicar, então, em todo o desenho uma fina camada de termolina. Pode ser fora também aqui do espaço, não tem problema, porque a termolina vai desaparecer. E assim vamos fazer em todo o nosso desenho. E está pronto, então, o nosso trabalho com a técnica de pintura em tecido com giz de cero. É muito importante aguardar 72 horas antes de usá-lo e da primeira lavagem. Esta técnica, por ser muito simples e ser realizada com materiais fáceis de se ter em casa, pode ser realizada juntamente com as crianças, podendo envolver a família inteira. Esta técnica pode ser aplicada em panos de prato, aventais e camisetas.